A arte de perder não é nenhum mistério, tantas coisas contém-se o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi duas cidades lindas e um império que era meu, dois rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo, que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério por muito que pareça. Escreve muito sério. A arte de perder não chega a ser mistério.